Leci, quando o verde encontra o rosa, toda preta é rainha, canta a Mangueira. Qual é a força desse enredo pra você? É uma afirmação de que a Estação Primeira de Mangueira é uma das poucas escolas no Brasil que pode abordar um tema tão importante pela história da Estação Primeira, né? Que é uma escola que vem do morro, continua lá com a sua quadra ao pé do morro, continua tratando bem e respeitando a sua comunidade e tá contando uma história que homenageia um estado que merece ser homenageado, sabe? Pela sua força, a maioria das pessoas que vão sair aí em carros são pessoas da Bahia mesmo, são baianos que têm uma história dentro da história da Bahia e dentro da história do povo negro. E de onde você tira a energia pra fazer carnaval ainda São Paulo e Rio de Janeiro, mulher? Eu não sei, são coisas de orixá, né? São coisas que orixá nos permite, nos dá. O povo gosta de mim, o povo fica muito alegre. Quando me vê, agora mesmo a gente veio aí caminhando com dificuldade com a cadeira de roda, e o pessoal todo querendo falar, aplaudindo. Isso é muito bom, eu agradeço muito a Deus e os meus guias de luz por todas essas coisas positivas que acontecem, e também porque eu acho que eu continuo prestando um serviço pro meu país, pelo fato de ser uma pessoa do samba, uma mulher preta, do carnaval, e que o povo de São Paulo me botou na política, e eu fui eleita pro quarto mandato agora, então tô muito feliz por isso. Muito bom, esse bom carnaval, viu? E obrigado. E obrigado a UAU por tudo que comunica da gente, vocês estão sempre falando das nossas coisas. Muito obrigado.